Bom, nós vamos falar agora sobre o Sistema Único de Fiscalização para Produtos de Origem Animal. Os detalhes com o Celso Ricardo, porque agora é hora dos bastidores da pecuária. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro. Aqui quem fala é Celso Ricardo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Sistema de Fiscalização sobre Produtos de Origem Animal. Todos nós sabemos que no Brasil existem três tipos de fiscalização. O CIEM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, o CIEM, que é o Sistema de Inspeção Estadual, e o CIFI, que é o Sistema de Inspeção Federal. Independentemente de nós estarmos falando de fiscalização municipal, estadual e federal, deveria existir uma legislação que organizasse esses três tipos de fiscalização partindo de um princípio único sobre o que é necessário para que nós, consumidores, pudéssemos ter um produto apto para o consumo. Se nós analisarmos no Brasil os três tipos de sistema de fiscalização, e eu já trabalhei em dois deles diretamente e conheço um sistema de inspeção municipal como funciona, posso garantir que a legislação brasileira não é cumprida a risca. Eu já estive dentro de frigoríficos federais, que muitas situações que a própria legislação exige não aconteciam. A mesma coisa em frigoríficos estaduais e em frigoríficos municipais. Para vocês terem uma ideia, o resfriamento de carcaça, em alguns pelo Brasil, nem existem, em alguns frigoríficos municipais. O animal é abatido, colocado dentro de um caminhão com refrigeração, muitas das vezes nem liga a refrigeração e por aí afora vai. Então, o que é necessário realmente ter na legislação brasileira? Eu também sou adepto de uma revisão, porque existem situações que nós acompanhamos no dia a dia dos frigoríficos e que fica nítido de que pode haver mudanças dentro dessa legislação. Porque se nós pegarmos hoje o RISPO-A, que é o documento que rege a legislação dentro dos frigoríficos brasileiros, se nós pegarmos esse RISPO-A e entrarmos para dentro de qualquer frigorífico no Brasil, com certeza essa unidade frigorífica terá paralisação nas suas atividades. Porque o que está escrito, na realidade, ao pé da letra, ele não é cumprido. A legislação brasileira, ela é interpretativa. A gente sabe que em alguns frigoríficos no Brasil, que tem mais de um veterinário responsável pelo sistema de fiscalização, principalmente sobre o CIF, existem divergências de opinião. E para cada turno onde tem um veterinário diferente, as situações podem ser interpretadas a partir do que cada um é entender como ideal. Então existem mudanças dentro de frigoríficos. Às vezes tu espera a saída de um veterinário para entrar outro, porque o entendimento de um é diferente do outro e a operação em si, ela pode ser alterada. Então a legislação brasileira que rege a produção de proteína animal no Brasil, ela precisa ser revista. Porque ela é interpretativa e muitas das vezes o que a legislação está exigindo não acontece dentro dos frigoríficos. E se nós temos um consumidor apenas, um consumidor no mercado interno e o do mercado externo, por que no Brasil três tipos de fiscalização, sendo que cada uma interpreta de uma forma? Ou seja, temperatura de carcaça resfriada a partir do abate de sete graus no mínimo, para alguns frigoríficos é exigido, para outros não. Temperatura de esterilizador, programas de boas práticas de fabricação, higiene pré e operacional, tudo muda. Mas eu não estou falando do mesmo consumidor, eu não estou falando da mesma segurança alimentar. Por que existe essa desconsideração por parte de um modelo de fiscalização ou de outro? Eu, ao longo dos anos, desses 26 anos que estou dentro da cadeia produtiva de proteína animal, entendo que já passou da hora, se nós fôssemos um país preocupados mesmo com o desenvolvimento do agro, o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, se nós estivéssemos preocupados realmente com o sistema como um todo, nós já deveríamos ter um sistema único de fiscalização. Esse tema é um tema de debate, onde eu entendo que seria a melhor forma possível de nós é igualarmos as condições. Igualarmos as condições de legislação, igualarmos as questões ligadas aos mercados, dando direito a todos que possuem um sistema único de fiscalização comercializar com qualquer mercado no Brasil, sem ter a necessidade, por exemplo, de ter um SISB, que é um adendo que possibilita, a partir de uma auditoria de um frigorífico estadual, poder vender a carne em todo o Brasil. Então temos o SIM, sistema de inspeção municipal, o SI, um sistema de inspeção estadual, e o CIF, um sistema de inspeção federal. Mas a inspeção estadual, se conseguir passar na vistoria de um SISB, ele pode estar vendendo em todo o Brasil. É muito complexo, nós não precisaríamos de tudo isso. Nós podemos fazer com que a cadeia produtiva evolua, criando um sistema único. Se nós estamos vendendo a carne para o mesmo cliente, não existe no Brasil o cliente de inspeção municipal, estadual e federal. É um consumidor que consome carne de qualquer sistema de fiscalização. Logo, todos têm que estar aptos. Mas o que diz e o que é cobrado no federal, não acontece no estadual e no municipal. E até mesmo nos frigoríficos federais, eu já fiz parte de muitos, que câmara de resfriamento de carcaça, propriamente dito, nem era usada em alguns momentos. Então, o resfriamento, naquele determinado momento, não era um ponto importante. Então, o que que cria um sistema único de fiscalização? Melhores oportunidades de negócio para o Brasil inteiro. Ou seja, todos os frigoríficos poderão comercializar em todos os estados do Brasil. Não vai ficar tudo nas mãos das grandes empresas, que estão em todos os estados e acabam criando, como eu já venho falando há muito tempo, cartéis de preço para compra de gado e também para venda de carne. Se eu criar uma melhor oportunidade de negócio para todos, com um sistema único de fiscalização, todos os frigoríficos, a partir dos melhores negócios, vão poder pagar mais para o pecuarista, por exemplo. O preço da rouba não ficará nas mãos apenas dos grandes frigoríficos. Um frigorífico intermediário, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, poderá comercializar a sua carne no Nordeste sem ter a preocupação de ter um CIF. Ele pode ter um sistema único, independentemente do tamanho da indústria. Se ela conseguir atingir as necessidades básicas em termos de operação para oferecer um produto apto para o consumo, ela já terá condições de ter um sistema único de fiscalização. Melhores oportunidades de negócio, eu vou ter mais competitividade dentro do Brasil, ou seja, estabilidade e equilíbrio de preços, produção e produto para o mercado nacional e também para o mercado externo. Nós começamos aí a diversificar a produção, podendo atender e com foco no mercado nacional, que é um grande mercado para a carne bovina brasileira, sem deixar de atender o mercado internacional. Cada frigorífico, a partir da sua necessidade, atendendo os melhores mercados no Brasil, vai ter um melhor faturamento, e a partir desse melhor faturamento, ele consegue manter uma produtividade mais estável e a partir dessa produtividade estável, ele consegue garantir um preço melhor, principalmente para a rouba do boi, principalmente para o pecuarista brasileiro. Se no Brasil nós fomos capazes de aprovar essa atrocidade chamado programa de autocontrole, porque esse programa de autocontrole será um absurdo, quando colocado em prática, porque diretamente vai afetar a segurança alimentar. Muitos frigoríficos vão trabalhar apenas com documentação, que será o foco da fiscalização, analisar primeiro documentos, e o procedimento interno de produção de carne, com certeza, vai estar em risco. Então, mais do que tudo isso, um sistema único de fiscalização conseguirá criar um modelo de fiscalização próprio, único, objetivo, sem ter a necessidade de ser interpretativo. Nós teremos todas as empresas trabalhando com o mesmo sistema de fiscalização e atuando nos mesmos mercados. Teremos uma competitividade mais leal. Ou seja, nós teremos preço ou produtor que tiver condições de comercializar com esse frigorífico, com preços melhores. O preço pela matéria-prima, pelo bolo e gordo será melhor. Ou seja, nós teremos um rebanho de mais qualidade, porque o pecuarista sabe, ou vai ter uma ideia de negociar com o melhor preço possível, vai poder investir dentro da propriedade rural, terá viabilidade. O consumidor terá uma oferta maior de produtos, como eu disse, preço, produto, produção e padronização. Também terá melhores condições de buscar o melhor produto com o preço justo. Nós podemos fomentar a cadeia produtiva da carne bovina brasileira de uma maneira diferente, com estabilidade e garantia de preço mínimo justo, porque da maneira que está hoje, com as grandes empresas dominando o mercado de compra e venda, com certeza a concorrência vai diminuir cada vez mais e nós vamos ficar nas mãos de duas empresas apenas, no caso JBS e Minerva, e com isso o produtor e o pecuarista, além de refém, vão perder muito e muito dinheiro. Sistema Único de Fiscalização e um Programa Nacional de Fomento à Exportação trará garantias de investimento no campo e garantia de um produto de qualidade ao consumidor. Nós vamos fomentar a cadeia produtiva da carne bovina brasileira de uma maneira diferente, garantindo retorno para todos que investirem e com certeza nós vamos dar um passo muito grande em termos de evolução e conquista de mercado com uma legislação que não fique apenas no papel, mas que funcione também na prática para todos. Um forte abraço e até o nosso programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Obrigado, Celso. E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Acompanhe todas as informações nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro e faça parte também do Clube de Assinantes do TID. Informações você encontra no site oficial do tempedinheirooficial.com.br e seja mais um assinante do Clube do TID. A todos um ótimo início de noite, bom descanso e até amanhã.